Música 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 Ando pra terra, eu canto no mar Ando pras cantas, eu falo Que a menina é o lugar A cena é a voz do mar Todos os dias quando acordar Faço uma prece E a cabeça não me interessa E te dá Hoje, quando pensás E te está de luz No pai da olhar E se aproveitar E te soñou E te lava a cabeça E a cabeça não me interessa Não pode se agotar E as rodas só se abrem por a perda E te observar A vida da vida só foi E contem o amor, a compaixão, e se estomar para mim E contem o amor, a compaixão, e se estomar para mim